THG Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você, que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você quer me faz feliz e me faz delirar E você quer ver se eu puder se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvide da luz, usai que o sol tenha calor Duvida até da verdade, mas ouvi-me amor Duvide da luz, usai que o sol tenha calor Duvida até da verdade, mas ouvi-me amor Mais ouvi-me amor Mais ouvi-me amor No mundo do amor Eu tô viajando Quando eu não te encontro Que o sol tá acabando Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhar Não conheci o amor Só conheci a vontade Hoje conheci você Que é amor de verdade O teu jeito de sorrir O teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você quer me faz feliz e me faz delirar E você quem fez eu podia se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz, usai que o sol tenha calor Duvida até da verdade, mas ouvi-me amor Mais ouvi-me amor Duvide da luz, usai que o sol tenha calor Duvida até da verdade, mas ouvi-me amor Mas ouvi-me amor Mas ouvi-me amor Mas ouvi-me amor Do mundo do amor Eu tô viajando Só um segundo Tá acabando Contando um segundo E só tá acabando No mundo do amor Eu tô viajando Tá um segundo Só tá acabando Amém.